e a vara de Deus estará na minha mão, talvez como Moisés dissera e pelejou contra Amalek e pelejou contra Amalek, quantos crerem na palavra do Senhor? você crê na palavra de Deus? então coloque a Bíblia no seu assento peça os teus olhos Pai, em nome de Jesus fala a tua igreja, ao teu povo, a cada coração, a cada vida o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa aqui meu Pai sabe o que ela tem passado, o que ela tem enfrentado que não seja eu falar me dá sabedoria e estratégia nesta palavra porque o Senhor já falou o meu coração e que eu venha transmitir, meu Deus, a palavra da fé com ousadia meu Deus, para que ela possa entender meu Deus, a mensagem nesta noite em nome do teu filho Jesus, já põe por terra todo o principado, toda a potestade põe por terra, meu Deus, agora todo o levante, toda a fúria do inimigo caia por terra toda a retaliação espiritual todo o levante contra este lugar contra este culto contra este, meu Deus, este lugar a qual estamos aqui a exaltar o teu nome Pai, em nome de Jesus pois assim eu peço a direção do teu Espírito Santo não abrir e fechar dos meus lábios para a honra e glória do teu nome e você que crê aplauda a palavra do Senhor enquanto você aplaude aproveita para glorificar a Deus aleluia pode se assentar no livro de segunda clônicas diz que houve um levante contra a vida de Josafá não espere outra coisa não espere que o inimigo não vá se levantar contra você ah, porque agora eu estou na igreja porque eu sou dizimista eu sou ofertante eu frequento a igreja eu congrego eu já sou salvo faço parte de ministério sou obreiro sou pastor sou evangelista sou pregador itinerante sou um homem de oração sou uma mulher de oração sou uma pessoa consagrada aí que está o inimigo vai se levantar é contra a gente que está com a vida voltado para Deus o inimigo não vai se levantar porque ele se levantaria contra pessoas que não fosse provocar a destruição do inferno não tem sentido porque o próprio Jesus diz que o diabo não trabalha em divisão porque quando Jesus estava pregando a ministração da sua palavra alguém disse assim para ele você expulsa demônios pelo Beuzebú ele disse não expulsa o demônio pelo poder de Deus como Satanás vai expulsar Satanás como Satanás vai expulsar Satanás porque o diabo trabalha dividido pois não ele não trabalha dividido e aí ele disse a casa dividida não subsistirá não ficará de pé uma casa dividida então o diabo ele não trabalha dividido a Bíblia diz quando sai uma pessoa dos caminhos do Senhor e volta para o mundo uma pessoa se desvia vem sete demônios piores do que o primeiro entra na pessoa o estágio dela é pior do que ela era antes do mundo e aí o demônio vai lá vê a casa vazia e quanto ele vê a casa vazia adornada o que que ele faz ele chama sete demônios pior que ele para entrar naquela casa e destruir e destruir aquela casa porque o plano de Satanás é destruir destruir vidas destruir casamentos destruir famílias destruir pessoas então ele vem para destruir e a Bíblia diz que ele vem para matar roubar e destruir e aonde tem uma ação de Deus o inimigo o inimigo também fica de olho para poder destruir essa ação de Deus ele fica procurando um espaço para poder entrar e destruir a vida o relacionamento o casamento a família daquela pessoa os filhos seja no vício qual for ele usa a situação para poder destruir e não é diferente Josafá estava reinando e ele estava prevalecendo em toda sua jornada e seu reinado e aí o que que Josafá crescendo buscando a Deus e aí o que que os inimigos falaram olha não podemos deixar ele crescer vamos fazer alguma coisa para barrar ele aí juntou dois povos você vê aqui comigo no livro de segunda clônicas 20 depois disso veio os filhos de Moab e os filhos de Amon tua geração dois povos os moabitas e os amonitas esses dois povos começaram a se juntar se unir para derrubar Josafá você acha que não tem pessoas que se unem para tentar derrubar você você acha que o diabo não usa pessoas para tentar tirar sua paz tentar derrubar você pois aqui a palavra do Senhor é viva eles querem derrubar Josafá você acha que tem gente que quer ver o sucesso do seu casamento da sua família o seu sucesso não tem gente que não quer ver o seu sucesso tem gente que quer ver você lá embaixo tem muitas pessoas que quer passar rasteiro em você você não tem nada mas quer te derrubar só não tem muita coisa mas quer massacrar você usado pelo inimigo porque uma pessoa de atitude normal jamais persegue uma outra pessoa jamais se levanta contra outra pessoa se não tiver possessa de inimigo então eles com tanta fúria e ódio de Josafá reuniram-se fizeram uma reunião e nesta reunião falaram assim vamos derrubar Josafá vamos derrubar o seu reinado então eles se levantaram se reuniram e vieram diz aqui vamos ler comigo acompanhe comigo a leitura capítulo de número 20 verso 1 e depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon e com ele alguns outros Amon 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 vieram a pelejar contra Josafá vieram com tudo ó vieram com tudo pra cima vamos pra cima vamos pra cima dele vamos pra cima dela vamos destruir vamos acabar com ele vamos acabar com ela um dia uma pessoa dentro da igreja uma pessoa de dentro da igreja terminou o culto eu estava indo embora já ela não foi embora ficou me esperando na porta da igreja e falou assim o senhor pensa quem você é o senhor vai ver o que eu vou fazer com você esta pessoa está endemoniada depois de um culto falar isso pro pastor tem que estar com muito demônio tem que estar endemoniada e aí eu falei pra ele assim olha querido eu não sei o que você vai fazer mas sabe de uma coisa em nome de Jesus Deus é maior do que todas as coisas pra alguém se levantar tem que estar muito endemoniado tem que ser ousado mesmo e aqui nós vemos que eles estão sendo usados pra ir contra Josafá e disseram aqui no verso 2 olha o que a palavra diz então vieram alguns e disseram a Josafá falaram a Josafá as pessoas chegaram a dizer a Josafá vem contra ti uma grande multidão uma grande multidão vem contra você imagine Josafá receber aquele impacto amado de pessoa dizer olha Josafá tem uma multidão contra você não é fácil não né irmão você está lá numa bênção e tal de repente alguém chega a dizer pra você olha tem um monte de gente contra você tem um monte de gente falando mal de você é de se entristecer é ou não é ficar abatido porque você pensa o que eu fiz de mal pra esta pessoa o que eu tenho feito de mal pra esta pessoa pra se levantar contra mim não está acontecendo isso com você o que eu fiz pra esta pessoa pra ela me perseguir o que eu fiz pra esta pessoa ficar falando mal de mim o que eu fiz pra esta pessoa pra ela desejar o meu mal a minha queda o que eu fiz pra ela pra ela agir desta forma desta maneira aspiramente rudimente o que eu fiz você pergunta o que você fez lá no trabalho na escola no bairro onde você mora o que eu estou fazendo mas não é porque o diabo ele te odeia ele te odeia ele não quer ver o seu sucesso porque ele jamais terá sucesso satanás não teve sucesso no céu não vai ter sucesso depois que ele depois que ele caiu não teve sucesso depois que ele caiu não vai ter sucesso nem hoje não vai ter sucesso amanhã sabe porquê? porque existe uma igreja ainda que está de pé uma igreja que ora um povo santo um povo escolhido e a bíblia diz que naquele exato momento disseram olha Josafá estão querendo te derrubar talvez Deus já mandou uma alerta pra você o inimigo está querendo te derrubar e você não está acordando pra isso ou agora exato momento Deus está falando o inimigo quer te derrubar e você não está prestando atenção e eu estou sendo boca de Deus pra dizer pra você assim ó está vindo contra você o inimigo da sua alma e você não está prestando atenção e naquele exato momento eles disseram olha vem contra ti uma grande multidão então Josafá teve medo temeu e pôs-se a buscar o Senhor o que que Josafá fez olha o 3 lá temeu Josafá e pôs-se a buscar a quem ele passou a buscar o Senhor no momento no momento mais difícil da vida dele no momento difícil é que nós temos que buscar a Deus na hora da luta nós temos que buscar a Deus sabe porquê porque eu vou conjecturar esse texto aqui com o que eu preguei de manhã porque Deus está falando com dois povos aqui ou quer dizer dois tipos de pessoas um o inimigo está vindo de um lado com tudo para te derrubar e Deus está te alertando para você buscar o Senhor para você se consagrar ao Senhor porque teve medo Josafá mas ele não fugiu teve medo Josafá mas ele não fugiu pelo contrário ele passou a buscar a Deus ele passou a colocar a sua vida diante do Senhor ele poderia ter recuado ele poderia ter ficado com medo e fugido deixa eu dizer para você a solução não está em fugir correr da luta pelo contrário Deus te levantou para enfrentar as lutas Deus te levantou para enfrentar as batalhas Deus te levantou para você guerrear então Josafá passou a buscar a Deus mas não é simplesmente isso ele passou a buscar o Senhor e a prego em jejum em toda a Judá então ele falou assim a maneira de buscar a Deus está correto mas eu também preciso me consagrar ei querido ei consagrada consagrado começa a se consagrar mais se você está percebendo já que está vendo uma luta então começa a orar mais jejuar mais buscar mais e ele passou a jejuar a buscar mais ao Senhor e diz no verso 4 Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar quem o Senhor quem veio buscar o Senhor que levanta a mão quem veio buscar a Deus neste lugar dá um glória a Deus aí você veio buscar sabe por que você veio buscar levanta tua mão e dá um glória a Deus aí sabe por que você veio buscar porque só Deus pode trazer resultado só Deus pode mudar o cativeiro só Deus pode libertar o homem só Deus pode curar o homem só Deus pode restaurar casamento só Deus pode restaurar a vida só Deus pode restaurar as pessoas só Deus pode operar o milagre porque é Deus que faz não é o homem sabe por que eu prego porque é Deus se não fosse Deus eu não estaria pregando sabe por que você toca porque é Deus senão você não tocaria sabe por que você canta é porque é Deus senão você não cantaria nada sabe por que você é pregador itinerante sabe por que você faz alguma coisa porque é Deus senão você não faria nada se você está aqui hoje é porque é Deus na sua vida se não fosse Deus você nem estaria aqui você morreria na bebida nas drogas na mão do inimigo mas sabe por que nós estamos aqui porque Deus nos escolheu nos ungiu nos separou e diz vai para a peleja não foge dela não levanta a tua cabeça e luta luta pelo seu casamento luta pelos seus filhos luta pela sua família e Josafá passou a ir a peleja diga Deus me chamou a pelejar Deus não chama para pelejar Deus não chama para pelejar mais forte Deus não chama para pelejar covardes não vai prevalecer o diabo escuta o que eu estou dizendo êxodo capítulo de número 17 verso 8 então veio a Meleque e pelejou contra Israel o refidim pelo que Moisés disse a Josué falou a Josué escolhe-nos homens e vai para a luta escolhe homens e vai para a luta ele não fugiu ele disse vai para a luta Deus está te mandando dizer entre no campo de batalha e não sai de lá sem a tua benção a Bíblia diz que Jacó entrou no Valdejabó que ele disse você não sobe anjo se não me tocar se não me abençoar chanava a luz do dia lá estava que pressionou um anjo preso a Jacó que por sua benção lutou e jamais você vai desistir não largava não largava o anjo ele muito não sairia dali sento a benção nas mãos de tanto insistir o anjo lhe tocou e o que? então levanta tua mão levanta tuas mãos eu preciso você precisa preciso de uma benção não vou desistir eu também não quando o Senhor me tocar não posso mais ficar sem ti sem ti nada vai impedir nada nada a unção então levanta tua mão e dá glória a Deus porque a unção de Deus está aqui nesta noite a unção para fazer você prevalecer na beleza para fazer você prevalecer contra o inimigo da sua alma porque quem está se levantando é o diabo contra você aleluia aleluia e a meleque veio e se levantou e pelejou contra Israel e refidim pois que Moisés disse a Josué escolhe homens e sai a peleja contra a meleque amanhã estarei no cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão sabe o que ele estava dizendo Deus está à frente quando ele disse que ia subir no cume do alteiro ele ia subir num monte de uma planície onde ele estaria estabilizado firmemente e ali a Bíblia diz que Moisés levantou as mãos quando ele levanta as mãos os amalequitas começam a perder a batalha e aí chega o momento que Moisés está com os braços cansados aí vem Arão e Ur segurando seus braços um do lado esquerdo outro do lado direito e coloca ele sentado numa pedra e eles começam a prevalecer mas antes as mãos de Moisés cansada baixaram as mãos os inimigos começaram a prevalecer olha aqui veja comigo verso 11 e quando Moisés levantava as mãos Israel prevalecia mas quando ele baixava as mãos quem prevalecia não você não você não entendeu isso senão você já ficava furioso agora porque você está baixando a guarda se você baixa a guarda o inimigo vai prevalecer olha o que a Bíblia diz Moisés levantava as mãos prevalecia Israel quando ele baixava quem prevalecia o inimigo assim acontece na sua vida se você tiver de pé quem vai prevalecer é você se você se abaixar abaixar a guarda quem vai prevalecer é o inimigo da sua alma enquanto você estiver na sua casa de pé buscando orando de pé eu estou dizendo espiritualmente eu estou trazendo essa palavra pela vida espiritual sua minha nossa enquanto você estiver de pé ali orando buscando clamando levantando a mão para o céu dizendo ao Senhor que depende dele Deus está pelejando ao seu favor agora se você baixar a guarda quem vai prevalecer é o inimigo então o recado de Deus é que você não veio abaixar a guarda você pode estar passando ameaça levante fúria o inimigo vem com tudo contra você não tem problema se coloque na posição que Deus chamou você para se colocar e se coloque na brecha porque Deus vai fazer você prevalecer o que você não pode é baixar a guarda você não pode baixar a guarda e diz que pelo cansaço pela fadiga pelo tempo enquanto as mãos de Moisés ficaram verso 12 ficaram cansadas tomaram uma pedra e puseram debaixo dele e ele sentou nela e Arão e U sustentaram-lhe as mãos um em cada lado e assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr evangelista Sérgio vem cá Marquinhos vem cá a peleja foi tão grande começou cedo e terminou no pôr do sol quem viu o pôr do sol hoje indo embora alguém viu aí mas eles viram o povo estava numa peleja gigantesca Moisés estava cansado Moisés estava numa luta de cansaço vou pegar aqui o banco da bateria e aí pegaram uma pedra pra colocar ali mas enquanto Moisés estava com as mãos assim levantado o povo prevalecia aí Moisés foi cansando o dia todo aquela luta aquela peleja e ninguém conseguia comer direito beber água direito a guerra era contínua querido não pensa que a sua batalha não é dia a dia sua batalha é todos os dias da hora que você levanta até o pôr do sol muitas batalhas vai até ao anoitecer são guerras espirituais você não vê você não enxerga mas o inimigo da sua alma está tentando te derrubar de todas as formas então Moisés cansado porque muitas vezes acontece com a gente cansado fadigado de um dia de estar ali aí Moisés abaixa as mãos o povo começa a perder a batalha puxa ele olhou lá para o vale de Refidim e viu que os amalequitas começaram a matar os israelitas e começaram a prevalecer aí ele olhou e ele viu e falou não aceito isso uma das coisas que a gente na hora da fadiga tem que perceber da luta tem que perceber como o inimigo está usando estratégia para te derrubar e ali Moisés percebeu que o inimigo estava usando outro tipo de estratégia e os braços dele precisavam estar erguidos porque o bom líder de casa ele não pode baixar as guardas você marido mulher que serve você não pode baixar a guarda você não pode deixar você percebeu que o inimigo está prevalecendo o que você tem que fazer levantar as suas mãos ah mas passou estou tão cansado cansado é tanta luta é por isso mesmo você está vendo está enxergando e deixa o inimigo prevalecer quem tem que prevalecer é você aí Moisés percebeu e os braços dele estavam cansados e o inimigo começou a crescer aí ele falou não aceite isso aí não aí Arão e Ur que estavam ao lado dele percebeu também aí segurou no braço de Moisés e aí colocaram Moisés sentado numa pedra esta era a cena do dia lá Moisés com as mãos estendidas a vara de Deus e a guerra e a batalha e está lá Moisés só olhando e Deus começou a ajudar o povo de Israel começou a entrar na batalha porque Moisés levantou as mãos a Bíblia diz levantai as mãos sem ir e sem contenda de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra então ele levantou as mãos o que eu entendo com isso igreja que quando você se posiciona mesmo cansado mesmo na luta você levanta as tuas mãos e fala Senhor esse inimigo não vai prevalecer no meu casamento na minha família sobre meus filhos não vai prevalecer na minha casa então sabe o que acontece quando você está cansado vem um anjo do lado vem um anjo do outro vem o próprio Deus e diz assim você não está sozinho você não está sozinha pois eu seguro pela tua mão diz o Senhor eu te tomo pela minha mão direita e te digo não temas não temas não temas não temas porque eu te tomo pela mão direita quando Pedro começou a afundar vem cá evangelista Sérgio começou a andar sobre as águas vem daquela cadeira para cá você é o Senhor mesmo vem ter posso ter contigo e começou a andar sobre as águas e veio o vento e começou a afundar 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 e aí o Senhor estendeu as mãos para ele porque temeis homens de pequena fé vem 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 porque o seu barco a sua vida a sua história não vai acabar se não não vai acabar no meio das águas sou eu que te pego pela mão e te digo não temas levante a tua mão porque Deus está te tomando pelas mãos a Bíblia diz que Deus nos toma pelas mãos porque as mãos abençoa as mãos dão tchau as mãos você se alimenta as mãos você pega as coisas as mãos você dirige a mão você abre porta e fecha a porta as mãos você cumprimenta as mãos você salva o irmão a paz do Senhor a mão você declara abenço sobre as pessoas então eu vi uma vez eu estava falando para uma jovem hoje que estava comigo com a minha esposa eu disse para ela assim quando eu estava no momento de peleja o meu filho estava sendo atacado pelo inimigo eu levantava de madrugada ia lá no quarto levantava minhas mãos falei satanás aqui contra o meu filho não contra a minha casa não você não vai prevalecer você não vai prevalecer você não vai prevalecer porque o Senhor está comigo começa a declarar isso na sua casa levante as tuas mãos na sua casa e começa a abençoar o Senhor está comigo o Senhor é nesta casa o Senhor é na minha vida o Senhor é em tudo onde eu coloco as mãos e diz a palavra do Senhor que eles levantaram as mãos começaram a prevalecer e diz a palavra do Senhor no verso 13 assim Josué perdeu a guerra foi isso que aconteceu o que aconteceu aí Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada olha aí Josué prevaleceu venceu os amalequitas nós sabemos que hoje a nossa luta não é contra a carne e o sangue Efésios capítulo 6 verso 10 a nossa luta é contra os principados e potestade a nossa luta não é física hoje você não vai ferir ninguém a espada mas você vai orar para o inimigo que está se levantando para te ferir cair por terra mas pastor eu tomei uma espadada esse dia do inimigo então Deus te cura agora ele está curando está trazendo bálsamo sobre a tua vida eu deixei o inimigo eu deixei o inimigo crescer prevalecer mas a partir de hoje eu não vou deixar mais porque eu entendi a mensagem do Senhor o Senhor quer que eu me coloque na brecha para a luta Deus quer que você se posicione Deus quer que você tome a sua decisão nesta noite Deus quer que você faça o que você tem que fazer porque Deus só vai fazer se você fizer olha aqui a Bíblia é bem clara veja escolhe verso 9 homens para ir a peleja começou a escolher homens para ir para a batalha você 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 e começou a chamar cada um e começou a dizer você vai para a batalha você vai para a batalha você vai para a batalha alguns ficaram até com medo como Josafá teve medo mas ele teve que ir para peleja não tem para onde você escapar você tem que ir para pelejar você tem que ir contra o inimigo da sua alma ou você cresce ou ele cresce ou você derruba ele ou ele te derruba a escolha é sua você vai derrubar ele ou vai ser derrubado por ele você escolhe quer ser derrubado por ele ou quer derrubar ele então eles escolheram e preferiram derrubar o inimigo da alma deles derrubar o inimigo deles então eles prevaleceram ao fio da espada mataram todos amalequitas agora veja o verso 16 para me terminar e disse ele pois as mãos foram levantadas ao trono do Senhor o Senhor fará guerra contra amaleque de geração em geração se coloque de pé agora deixa eu dizer algo que aconteceu naquele dia naquele dia pega sua bíblia aí foi hasteado a bandeira a bandeira da vitória foi hasteado olha aqui verso 15 edificou Moisés um altar quem edificou Moisés Deus está falando com pessoas aqui para edificar a sua vida um altar de Deus tem que ser edificado na sua vida e edificou Moisés um altar e chamou qual é o nome do altar qual é o nome do altar o Senhor é a minha o Senhor é a minha está a bandeira aí sim ou não igreja algumas versões está Adonai Nisi Javé Nisi Jeová Nisi Hebraico mas esse Javé Adonai Jeová é o Senhor o Senhor é a minha bandeira quando no exército começa a puxar a bandeira para hastear a bandeira isso representa o que? a bandeira esteada representa um posicionamento do quartel bandeira no topo bandeira no topo meio mastro alguma coisa está acontecendo bandeira no topo está à vista eu quero trazer isso para você dentro da palavra do Senhor porque Jesus foi uma bandeira dentro de um calabouço colocaram uma coroa de espinho chicotearam ele mas a palavra do Senhor diz que ele foi levado até um lugar de pedra monte chamado Gógata ou monte da caveira várias pedras e foi colocado ele numa cruz em cima de uma pedra e eles não sabiam disso que quando eles levantaram a cruz eles estavam hasteando a bandeira da vitória do povo de Israel eles começaram a puxar e a cruz começou a se levantar e o Senhor é a bandeira do seu povo e ele foi hasteado num topo mais alto de Jerusalém naquele dia olha lá todo mundo viu a bandeira Jesus hasteada e alguém olhou e disse o Senhor é a minha bandeira e quando acharam que estava tudo perdido disseram agora acabou porque tiramos a bandeira do mastro tiramos a bandeira do mastro foi colocado no sepulcro mas ao terceiro dia ele apareceu para Maria Madalena e outras Maria diz assim não toque em mim porque eu não subi para o pai ainda e aí ele subiu e quando ele subiu ele declarou já estou aqui bem hasteado então a representação de Moisés aquele dia é que Deus está sentado no seu sobrinho em trono acima da terra porque ele estava no cume do alteiro acima da terra e o vale de refidinho era lá embaixo então o Senhor está acima da terra dizendo ei ei eu sou sua bandeira eu vou prevalecer junto com você continue na luta porque eu vou te dar a vitória o inimigo parece que está crescendo mas quem está crescendo sou eu em cima do inimigo Deus está com as mãos estendidas mas o que eu entendo aqui na palavra que no verso 16 não só declararam que levantaram as mãos mas também no verso 15 diz o Senhor é a minha bandeira diz o Senhor é a minha bandeira digo o Senhor é a minha bandeira hasteada sobre sobre altar diga sobre o altar o altar da sua vida o Senhor é a bandeira hasteada sobre o altar da sua vida é ou não é pois eu não gosto de alguém que fique falando é ou não é é ou não é ou não é não sei é você que tem que partir para a batalha qual é o seu vale refidim lugar onde estão os moabitas agora vai de você vou pregar um jejum para a minha vida vou lutar vou batalhar vou correr atrás não vou deixar mais o inimigo se irandar na minha vida vou pôr um ponto final hoje está decidido agora Deus estava à frente porque Moisés diz a vara de Deus estará comigo diga Deus está comigo você tem que ter certeza disso e quando você enfrentar os vales da vida você tem que ter certeza que Deus está com você você não pode recuar você não pode voltar atrás não importa qual é o ataque o ataque está vindo de tudo quanto é lugar mas não importa o ataque o importante é você estar de pé de prontidão para poder prevalecer em nome de Jesus você crê nisso fecha os teus olhos levante as tuas mãos diz que com as mãos levantada Moisés começou a prevalecer com as mãos levantadas na sua posição você também vai prevalecer no seu casamento na sua família Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus com as mãos levantadas meu Deus nesta noite talvez esta pessoa esteja cansada ou cansada talvez ela esteja numa grande peleja numa grande luta e ela se sente só mas nesta noite o Senhor disse para ela não importa os amonitas os moabitas ou os amalequitas que tem se levantado contra a vida dela o importante ela tem que saber que a vara do Senhor o Senhor está a favor que o Senhor é a bandeira e quando ela estende a mão o Senhor está a favor da vida dela entra com providência no casamento entra com providência na família entra com providência nos filhos liberta os filhos liberta a esposa liberta o esposo liberta 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 esta pessoa liberta cura esta pessoa nesta noite cura a alma cura o físico cura o interior cura cura meu Deus agora e liberta liberta esta pessoa de todos os males Senhor meu Deus e Pai entra com cura entra com cura no sangue no corpo na alma no estado físico desta pessoa no estado mental psicológico emocional da alma faça um milagre acontecer na vida desta pessoa que está em casa assim diz o Senhor dos Exércitos se coloque de prontidão se coloque a pelejar Deus escolheu você a batalha é grande mas a vitória será maior do que a sua batalha não abra mão levante as tuas mãos eles ficaram com as mãos Moisés ficou com as mãos levantada até o pôr do sol muitas vezes encostamos em algum lugar da janela do quarto e levantamos as mãos ou canto da casa e levantamos as mãos dizendo Senhor em mim mesmo não há força mas o Senhor diz eu sou a sua força porque eu sou a sua bandeira eu estou com você naquele quarto quando você se sente só sou eu que estou lá por esses dias você encostou do lado da cama e derramou-se algumas lágrimas e disse Senhor eu não aguento mas o Senhor diz para você que está vendo todas as coisas e Ele entrará com providência porque Ele é Deus que está com você não temerás as ameaças não temerás os levante não temerás as fúrias porque se o inimigo tem se levantado se Amalek se levantou é porque sabia que Deus era com o povo de Israel se os Amonitas e os Moabitas se levantaram é porque sabia que Deus era com Josafá se está se levantando contra você é porque sabe que Deus é com você eu abençoo a sua vida a sua casa a sua família seu casamento seus filhos e sua saúde igual da cabeça a planta dos pés receba em nome de Jesus receba Deus a nossa adoração receba o nosso louvor receba a nossa vida em nome de Jesus Cristo nesta noite em nome de Jesus abençoe o teu povo e dá vitória em nome de Jesus porque a peleja nós entramos para prevalecer e vamos prevalecer no nome de Jesus quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar sobre o mar é ele que está aqui quem é ele que pode fazer o mar se clamar bendito seja momento em que a tempestade vier te afogar ele vem com toda autoridade e manda acalmar quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho que o mar atravessou e no nome do Senhor o rio de vitória do outro lado cantou ó Senhor teve reunido com os seus discípulos qual que era o prazer de Jesus está unido reunido numa unidade com os seus discípulos Jesus foi a bandeira achiada por mim e por você este pão eu não disse de manhã mas este pão aqui é redondo para esta santa ceia porque ele é um um ciclo onde Deus está falando assim eu tenho uma aliança com o meu povo ele levantou o pão e disse aos discípulos que estaria com eles até a consumação do século eles estariam convosco até a consumação do século e tomou o pão em suas mãos em suas mãos naquele dia e abençoou estende as suas mãos para cá porque com as suas mãos que você que é batizado nas águas em nome do Pai do Filho do Espírito Santo vai se alimentar vai se alimentar deste pão você está declarando que o Senhor é vivo ele reina para todos sempre ele tomou o pão com os discípulos e abençoou eu abençoo este pão em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e tendo abençoado o partiu olha só partiu olha só partiu sabe o que isso significa? o véu abre mais o véu se rasgou de cima em baixo de cima em baixo o véu se rasgou rasgou-se o véu para que eu, você, nós fique sentado encurve a sua cabeça estamos aqui reconhecendo que como iremos pelejar sem o Senhor porque sem o Senhor nada 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 pode se fazer nada pode acontecer se o Senhor não estiver à frente Moisés sabia disso ele disse incentivando o exército olha olha eu subirei ao cume do loteiro mas Deus estará com a gente a vara de Deus estará ao nosso favor eu quero dizer eu quero dizer que Deus está ao favor desta obra pai no nome de Jesus o teu filho tira do nosso coração tudo que não te agrada queremos queremos colocar queremos colocar a nossa vida diante do altar porque o Senhor é a nossa bandeira esteada meu Deus em nome de Jesus queremos o Senhor nesta noite se posicionar como servo como serva como discípulo do Senhor como obedientes da sua palavra tira do nosso coração aquilo que não te agrada perdoa as nossas falhas nossas faltas tira meu Deus limpa agora perdoa no Senhor limpa o nosso coração perdoa os que te feriram que te machucaram libere perdão e se perdoe a si mesmo libere o perdão para você mesmo perdoa a você mesmo perdoa a si mesmo aleluia Deus nesta noite reconhecemos que sem o Senhor nada somos nada podemos e reconhecemos que o Senhor é tudo na nossa vida trata a nossa alma trata o nosso espírito nesta noite de domingo ó Senhor ó meu Deus trata a nossa alma o nosso espírito ó Espírito Santo trata o nosso interior ó Senhor Deus toda a palavra é cheia se derrame se quebrante ao Senhor não recue não desiste não volte atrás muitos são os nossos acusadores muitos são os levantes mas o Senhor é maior que tudo isso o Espírito Santo receba o nosso louvor e a nossa adoração ó Pai receba o nosso louvor e a adoração se derrame se derrame porque Ele é poderoso pra mudar toda a nossa sorte isso é o coração valente aleluia Ele ama toda a gente Ele te ama quem não lhe ama Ele tem um propósito pra você querido querida me ajuda quem não lhe pede toda a fúria do inimigo todo o levante já tá caindo por terra hoje toda a perseguição cai por terra hoje bate o fogo do amor faz o triste ficar contente e traz paz ao coração deixa Ele trabalhar na sua alma nessa noite foi a morte por minha causa não pensou nem um segundo esse é o amor perdido seja amor maior do mundo não pensou nem um segundo pra morrer por mim esse é o amor amor maior do mundo e não pensou nem um segundo pra morrer por mim ó se coloca de pé você que é batizado pode cantar o louvor bem baixinho tá você que é batizado em nome do Pai do Filho do Espírito Santo tá em comunhão tá em comunhão com Deus você está bem com Deus eu quero que você saia do seu lugar passe por esta escada e vem a um dos obreiros que estão discípulos que estão aqui e pegue o seu pão o seu cálice você passando pela escada você vai por esse lado de cá voltar ao seu lugar então você vai pegar a ceia aqui diretamente do altar e quando você subir você que está em comunhão batizado em nome do Pai do Filho do Espírito Santo quando você pegar essa ceia diante do altar e falar Senhor Senhor eu faço uma aliança uma aliança neste altar com o Senhor de não olhar nem para a direita nem para a esquerda eu vou prevalecer eu vou vencer porque o Senhor venceu a cruz o Senhor venceu a morte eu também vou vencer então você que crê você que está nessa fé venha pegue a sua ceia escolhe aqui qualquer bandeja pode vir pode vir todos que estão batizados escolhe uma das bandejas pega o seu pão pega o seu cabos pega pode vir por aqui pode vir aqui não precisa ir de lá pode vir aqui 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 no primeiro tem o primeiro aqui 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 não vai em sequência ali aqui pega o pão pega a carne mas pegue com a fé pegue com a fé eu tenho uma aliança de vitória eu tenho uma aliança de vitória eu tenho uma aliança com Deus eu tenho uma aliança com Deus pega aqui ó ele continua em acabaram e caparam para cegar em espíritos de Jesus tchau Isso é o amor, amor maior do mundo Que não pensou, que não pensou Me luta junto pra morrer por mim Isso é o amor, amor maior do mundo Que não pensou, que não pensou Que não sei o mundo pra morrer por mim Isso é o amor, amor maior do mundo O pão e o cálice Na nova aliança A vitória é nossa deste altar O inimigo não há de prevalecer Porque Deus está nesta peleja O Senhor é a nossa peleja O Senhor está pelejando por nós Se nós compramos uma guerra Uma batalha é porque nós vamos prevalecer É porque o Senhor nos dará vitória Ainda que o inimigo não queira Mas o Senhor nos chamou para estar no vale de refini Para pelejar Para lutar Para guerrear as nossas guerras Aleluia 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 Estou sentindo forte a presença do Espírito Santo Aleluia Aleluia Irmão do céu Olha certinho A bandeja que eu peguei deu certinho Parece que foi contada aqui Parece que foi contada Deixa eu pegar aqui Abre a glória Aleluia Aleluia O Senhor é a nossa peleja O Senhor está na nossa peleja O Senhor está na nossa peleja Glória, glória, glória Aleluia Cadê? Pega aqui Glória, glória, glória Santo, 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 santo Glória, glória Seja o nome do Senhor Aleluia Glória, glória Glória, glória Deus maravilhoso Vai glorificando aí Glória, 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 glória Santo, 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 santo Santo, 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 santo Você não vai engolir este pão Você quando participar Você vai mastigar este pão Porque foi o Senhor moído por vós Foi o Senhor Que fez tudo por você Fez por mim Se nós estamos aqui é por causa dele Vamos todos juntos Todos pegar Vamos todos juntos participar Só do pão agora Mastiga este pão Mastiga este pão Mastiga este pão Mastiga este pão E que o Senhor Quando a gente está cansado Ele diz lá no livro de Mateus 11, 28 Vinde a mim todos Que está descansado e sobrecarregado O Senhor essa maciez Nos trata Na palma da sua mão E diz Não temas Não te preocupes Eu sou teu Deus Semelhantemente tomou o cálice Dizendo Este é o cálice da nova aliança do meu sangue Fazer isso toda vez Que beberes em memória de mim Pois toda vez que beberes em memória de mim Anunciar a morte do Senhor até que ele venha Vamos todos juntos participar do cálice do Senhor Cálice do Senhor, vamos todos juntos Fecha os teus olhos e só dá lugar irmão Dá lugar Dá lugar Dá lugar Dá lugar Dá lugar Glória 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 Deus vai trazer o renovo para você Põe copinho no seu lugar e dá lugar Levante as tuas mãos Dá lugar ao Espírito Santo Deixa Ele trazer o bálsamo Refigério da sua alma Deixa Ele trazer Deixa Ele trazer Deixa Ele trazer nesta noite Deixa Ele trazer Deixa Ele trazer a renovação Deixa Ele trazer Deixa Ele trazer Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Deixa o Espírito Santo Fecha os teus olhos e adore Dá lugar Dá lugar Espírito vem Espírito Santo Aleluia Vem Dá lugar Vem Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Alamago Yasu Ibagai Levante as tuas mãos e adore 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 o poder de Deus Adore o Deus Todo-Poderoso Nesse lugar Vem nos desaparecer Vem nos desaparecer Vem nos desaparecer Espírito bem, Espírito Santo Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Olha a manifestação do poder de Deus aí Olha aí, olha aí, olha o Espírito Santo aí Espírito bem, Espírito Santo Eu quero viver ao fundo Mas meu coração ardei, Senhor Sai aí, pastor, sem medo Sai aí, sai, põe a mão Evangelista, pastor, olha aí Olha aí, olha o cara, olha o cara Abençoe o povo, abençoe o povo Abençoe o povo, abençoe o povo Olha você, não sai daqui, Senhor, abençoe o povo Fazendo todo o medo desaparecer Fazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver ao fundo Vai, olha o cara, abençoe o povo Vai, levare a bênção de Deus Olhe pelo povo Olha lá Vai, olha o cara, abençoe o povo Vai, olha o cara, abençoe o povo Vai, olha o cara, abençoe o povo Desce como o fogo O que é isso? Não despeito, desce como o fogo Você com a mão levantada O obeiro vai tocar na sua mão agora É Deus segurando as suas mãos É Deus segurando a sua empreitada É Deus segurando as suas mãos Santo Espírito, desce como o fogo Santo Espírito, desce como o fogo E sem reina, sem reina Aleluia! Santo Espírito, desce como o fogo 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 Alex de Deus Santo Espírito, desce como o fogo Isso conseguiu Oh Aleluia! 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 Aleluia!